As comidas mais bizarras do mundo Nesse vídeo eu vou mostrar pra você quais são as comidas mais bizarras que existem no planeta E eu gostaria que você comentasse comigo aí nos comentários qual delas que você teria coragem de comer Vamos começar então por uma leve, que vende na França É bem comum na França São as famosas pernas de rã Pra você ter uma ideia, mais de 100 milhões de sapos são retirados da natureza para fins culinários Sendo a França o país com o maior consumo desses animais Foi leve, né? Uma perninha de rã Levinho, tá tranquilo Vamos então pra próxima Agora indo pra Itália É na Itália que eles produzem o queijo podre com larvas É isso mesmo, é um queijo podre com larvas Conhecido como casumarzo É um queijo produzido com leite de ovelhas Bem envelhecido Na sua produção são feitos alguns buracos Para que as moscas possam entrar e deixar seus ovos Agora olha que bizarro Os ovos são abertos no interior do queijo Nascendo então as larvas dos vermes Que começam a se alimentar do queijo Com isso, o queijo fica pronto Sendo um queijo duro por fora E por dentro ele parece uma pasta Uma pasta meio que espessa E é servido para as pessoas comerem Olha que doideira Ainda quando os vermes estão vivos lá dentro O que diz que realça ainda mais o sabor do queijo E aí, teria coragem de encarar um queijo desse? E olha que é na Itália que vende, hein? E que tal então você comer tarântulas? Tarântulas fritas Uma das maiores aranhas que existem Fritas As tarântulas fritas são um prato tradicional lá em Cambódia Essas aranhas são fritas e temperadas com alho e sal Além desse prato ser muito crocante Ele é muito procurado por nativos E acredite, por turistas do mundo inteiro Agora, fala pra mim Você conseguiria encarar um prato de tarântulas crocantes fritas?